Meus amados e minhas amadas, como é bom, como é prazeroso poder nos encontrar, conversar um instante, como é nosso costume. Isso faz bem ao meu coração entrar na sua casa. Hoje eu gostaria de desenvolver uma rápida conversa. Vamos olhar um pouco esse nosso mundo, o que está acontecendo conosco? Se nós olhamos, quanta fome, quanta miséria, quanto desmando. Podemos entender guerras fraticidas no nosso tempo? O que está acontecendo com a Rússia, acabando com o país vizinhos? O que está acontecendo com a África, toda contaminada de guerras, de ódios? O que está acontecendo nessas nações? Nós estamos nos tornando os inimigos? A pobreza se alastrando? Os pobres sem nenhum cuidado? Quem cuida deles é a realidade do nosso pecado, da política, da economia. Parece-me que está tudo de cabeça para baixo. Mas nós somos pessoas de esperança. Nós não podemos desesperançar. Eu gosto muito daquela expressão de Paulo Freire, de conjugarmos o verbo esperançar. Esperançar significa aguardar, esperar, trabalhando, enfrentando. Nós não podemos desistir. Assim como Deus não desiste de nós, nós não podemos desistir de trabalhar por um mundo melhor. Por isso não vamos viver na cultura do sofá, sentado, esperando as coisas acontecerem. Precisamos alimentar essa esperança. Repito, conjugar o verbo esperançar. Ativos naquela certeza de que tudo é possível quando nós colocamos em Deus a nossa confiança. Vamos pedir a Deus hoje que Ele derrame sobre nós o dom da esperança viva e ativa. Muito obrigado e levantemos a nossa cabeça porque tudo é possível para aqueles que temem a Deus. Muito obrigado.